O Lago Michigan está realmente se transformando em um paraíso de inverno, com a plataforma de gelo se estendendo cada vez mais para dentro do lago a cada dia. É uma variedade enorme de formações diferentes que se formaram, incluindo algumas pequenas cavernas e vulcões de gelo. Bolas de gelo também foram observadas em diferentes corpos de água ao redor do mundo. Eles foram vistos na Rússia, no norte da Alemanha e mais recentemente na Finlândia. O Lago Michigan é um dos cinco grandes lagos da América do Norte. É o segundo também maior dos lagos em volume e o terceiro maior em área de superfície. Ovos de gelo ou bolas são uma ocorrência natural que pode ocorrer uma vez por ano, geralmente com as condições atmosféricas certas em combinação. As condições corretas são geralmente temperaturas abaixo de zero, temperatura da água perto do ponto de congelamento, ambiente raso do mar, praia arenosa e ondas calmas. Ondas calmas tremem com gelo aquático, que não são totalmente formados na superfície da água, e montanhas leves que formam pedaços de gelo em forma redonda, ou seja, bolas de gelo. Outra formação interessante são os cacos de gelo. À medida que o lago começa a congelar, ou o lago congelado derrete, as ondas de água líquida abaixo do gelo empurram pedaços de gelo quebrados uns contra os outros, ao longo da costa. O padrão empilhado de gelo quebrado do lago forma padrões incríveis associados ao movimento das ondas abaixo do gelo. O gelo parece e soa como vidro quebrando, acumulando pilhas de gelo formadas na margem do lago superior. Os cacos de gelo são formados por uma fina camada de gelo, formada por ondas ou correntes durante o derretimento de uma superfície gelada no verão, ou a superfície do lago é congelada no inverno. Fragmentos do manto de gelo quebrado são recolhidos, sendo levados para a terra por ondas ou correntes, criando pilhas de gelo que parecem peças de vidro na costa, como vemos no vídeo. Aqui no Fatos Fantásticos você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.